CBN, Café com Política. Mais uma pauta morna, tem aqui uma proposta relacionada a pessoas com transtorno do espectro autista, que é a de colocar a tecnologia assistiva para todos os alunos portadores do transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino, proposta do vereador Marrom Cunha, que será votada em primeira discussão, e visa trazer esses recursos e serviços desenvolvidos, visando proporcionar autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão às pessoas com transtorno do espectro autista. Aquela pauta positiva que a gente vinha falando, Guilherme, nas últimas semanas também, e que de alguma forma está presente novamente na Câmara de Campinas. E detalhe que o que tem chamado bastante atenção é a quantidade de pautas associadas ao tema que envolve direto ou indiretamente a educação como um todo. Ou seja, o que fazer no horizonte educacional para poder integrar, o que fazer dentro do horizonte educacional para excluir, por exemplo, como foi o caso lá atrás do projeto, que acabou por não prosperar de algum modo, que a gente tinha comentado aqui, da questão das músicas na escola como um todo. Então, acho que há um interesse grande dos vereadores em ir fazendo debates e discussões sobre temas que são temas que estão presentes hoje na sociedade de modo mais intenso para tentar até reagir, vamos dizer assim, diante dos fatos que se impõem para o poder legislativo no cotidiano. Acho que é uma característica mesmo desse momento pensar em projetos que são projetos de menos estofas, de menos médio e longo prazo, e mais projetos que são projetos altamente visíveis, altamente impactantes, já de imediato se aprovar. E pegando carona também no assunto que está em evidência e de forma reativa em relação à escola cívico-militar, que foi proposta e aprovada pelo governo do Estado, aqui em Campinas tem um projeto de lei que obriga também o município a disponibilizar vagas em escolas regulares no mesmo ciclo, também no mesmo espaço, onde deve ter a instalação da escola cívico-militar para ter mais isonomia e para ter a amplitude dos direitos também dos estudantes. Aí vem a queda de braço infinita, Sandra, que é aquilo que a gente tem observado. Você tem essa questão da retomada das escolas cívico-militares após a apresentação do projeto do Tarcísio na Lespe. Obviamente, você vai ter muitas reações por parte das câmaras de vereadores, tanto em relação àqueles que apoiam a iniciativa como um todo. Haja visto, não tenha dúvida que tem muito pré-candidato, candidato depois a prefeito, que vai falar que esse vai ser um dos motos, um dos objetivos de campanha, que é trazer escola cívico-militar, algo nesse sentido. Não tenho a menor dúvida em relação a isso, porque isso vai se transformar também nesse objeto, vamos dizer assim, de disputa política. E é óbvio que os vereadores, que são vereadores oposicionistas na política, o caso, por exemplo, do Paulo Búfalo, ligado ao PSOL, e que também é uma figura que atua dentro da agenda da Câmara e muito ligado relacionado a temas da educação, no Legislativo Campineiro, já puxou essa discussão justamente tentando apresentar esse projeto de lei e que, de algum modo, cria, um instrumento que cria uma obrigação do Poder Executivo Municipal disponibilizar essa vaga em escola regular também, caso haja a instalação das escolas cívico-militares. Por quê? Porque, no final das contas, acho que o menor interesse está na educação, está muito mais no debate ideológico, viu, Sandra? Esse que é o ponto fundamental, porque você tem o argumento, principalmente por parte daqueles que estão dentro desse campo mais bolsonarista, vamos chamar dessa forma, dizendo que as escolas cívico-militares podem ser a grande esperança, essa razão pela qual muitos dos problemas da educação seriam equacionados. E você tem, do outro lado, todos aqueles que estão questionando isso, estão criticando isso, dizendo, olha, você não tem nem experiência de escolas voltadas a um público amplo da rede nesse formato, nesse modelo que você tem, são colégios militares, e aí vocês já estão fazendo uma inferência, ou seja, vai ser necessariamente melhor, vai dar menos problema, sem nem, ao menos, entender, de fato, os dramas e os dilemas mais complexos da educação. Então, está essa queda de braço hoje posta aí, e que se reverbera, não há dúvida, nos legislativos municipais também, porque, afinal de contas, serão os municípios que irão ou não irão aderir, a depender de como o projeto agora foi desenvolvido no âmbito do Estado. E isso pode ser munição, digamos, na corrida eleitoral, esse combate, esse embate? Isso aí vai ser munição, por um lado, viu, Guilherme, e do outro vai ser plataforma de campanha. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por quê? Porque você vai aproveitar de um tema, de uma pauta, que é uma pauta que é muito cara à sociedade, ainda mais no âmbito local, que é a questão da insegurança. Que, quando você está falando em escola cívico-militar, algo nesse sentido, na maior parte da cabeça das pessoas, não está sendo debatido a educação, não, viu, Guilherme? Não tem um debate qualificado sobre educação. O que você tem ali é uma discussão sobre violência, sobre formas de conter violência, sobre violência na escola, sobre preocupação. A gente teve aí vários e vários eventos, ataques à escola, toda aquela onda de preocupação por parte dos pais, da comunidade, da sociedade e tudo mais. E aí, como é que você resolve? Na cabeça de muitos, você resolve, simplesmente intensificando uma ideia de ordem, de disciplina, mostrando mais autoridade, mais violência, resolveria necessariamente o problema por esse fronte. Então, para muitos, isso vai ser ou plataforma de campanha, ou algo para justamente tentar desmontar campanhas. Por quê? Porque está dentro desse componente, que são os componentes mais ideológicos, os componentes mais comportamentais, vamos dizer assim, da sociedade como um todo, e as interpretações que se faz dele. Então, isso vai ser, sim, muito mote, não ache estranho, se tiver logo, logo, na boca de pré-candidatos, por exemplo, esse assunto. Bruno, teremos ao longo da semana mais da política, também lembrando aqui os nossos ouvintes, que estamos com a sabatina, com os pré-candidatos à Prefeitura de Campinas, sempre ali depois do Repórter CBN, das 10 horas da manhã, por volta de 10h05, para ter aí esse olhar atento, conhecendo um pouquinho dessas personalidades. Hoje ouvimos o prefeito, Dário Saad, que tenta, ou deve tentar a reeleição, já se colocou como pré-candidato, e aí lá no finalzinho da semana a gente faz um resumo disso, mas quem quiser, inclusive, acompanhar, fica disponível lá na nossa página, no YouTube da CBN Campinas, também no nosso portal, cbncampinas.com.br, para quem não acompanhou ou quer ouvir novamente. Combinadíssimo, né? Aliás, iniciativa extremamente importante da CBN Campinas, né? Até porque, com esse período de campanhas mais curtas, né, Sandra, é importante a gente já ir conhecendo desde já as intenções, pelo menos, ou as ideias sobre os principais problemas do município. Isso passa, inevitavelmente, pela pré-campanha. Ninguém pode pedir voto, mas pode expor o seu pensamento, a sua ideia, seus objetivos, enfim, o que pensa aí sobre a política e os dilemas, e isso é extremamente importante na politização do cidadão. Até amanhã, então, Bruno. Até amanhã, gente. Aí, no final, lá na sexta, a gente faz esse balanço, esse resumão. Um abração, queridos ouvintes. Até.